Não é fácil não, oi. A sensação dela não é boa não, não é, Chico? Não. Esse aqui é muito pior, ó. Corra, Rebe, as costas, as costas! Rebeca, cabutão! Como é que vocês estão? Eu não tô! Bom demais, eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje tá muito top. Galera, estamos aqui com cabeça branca. Bom ou não, cabeça branca? Bom demais! Cabeça branca que é pai dos PNB. E é o seguinte, recebemos um chamado, uma vaca cortou a teta. Cortou e cortou feio. A vaca tá amamentando? Ah! Tá, tá com bezerrinho no pé. E assim, essa é a situação que a gente tem que resolver na hora. Como a gente não tinha um veterinário aqui disponível nesse momento, nós consultamos o maior veterinário da região aqui, formado e forjado, a ferro e fogo. Tio Kel, pai dos abeias. Então a gente veio aqui esgotar essa vaca, nós vamos tirar o leite dela e aguardar um veterinário oficial chegar pra dar uns pontos, beleza? Vamos mostrar tudo aqui pra vocês, essa vaca é de um tio meu, é vizinho nosso aqui na fazenda. A gente veio aqui, eu e o tio Kel pra fazer isso aí pra vocês, beleza? Então aproveitei, já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o seu like, ativa o sininho que você sabe que tem vídeo aqui direto de todos os dias. Chegamos aqui na casa do meu tio, ó, se agachou! Opa! Fala, Bê! Fala! Bom ou não? Bom! Fala, rainha! Suave? É, uai, mas tá mesmo! Trouxemos aqui também minha madrinha. Aaaaaaah! Eu sou mais doido que tem no mundo. Meu pai tá ali também. Chegamos aqui na casa do meu tio, ó, e nós já vamos conhecer a vaca. Chegamos aqui na casa do tio Pedro, bom ou não? Bom demais! O que aconteceu com a vaca, meu filho? Olha aqui, ela entrou numa munha de arame lá no meio do mato ali, rasga só a teta dela. Parece que pegou uma... Uma salsicha. Uma linguiça essa tocando, e passou uma faca no meio dela assim, ó. Nossa senhora! É aquela preta que tá lá dentro do corral? É a preta lá. Ela é mansinha, o pó é lavela? Pode. Ela não pega não? Não pega não. Já ouvi essa história várias vezes que ela não pega não. O doutor quer arrebrenar, vai lá. Vai lá, nós vamos lá adorar aqui, né? Vamos lá, Bê! Tá esbutindo aí? Opa! Vamos lá ver essa vaca, gente. Galera, é essa vaca preta que tá aqui dentro do curral. Não deu pra ver aqui a... ...máscada dela não. Tem até um bezerrinho lá, bonitinho, bezerrinho, ó. E vai, tem dois bezerrinhos. Dois. Olha lá. Dois bezerrinhos bonitinhos. Os bonitinhos mesmo. E aí, Bê? Você já sabe dar a ponta? Eu não. Entra lá pra ver se pega. Você quer ser veterinário? Eu quero. Quer? Eu quero. Mas eu acho que você devia entrar lá pra ver se pega primeiro. Não, você aqui devia. Eu entro, não tem medo, não? Tem uma chifruda aqui, hein? Chaqueta maganga. Galera, essa preta aqui tá machucada. Chaqueta maganga. É a de cá. É a de cá, rapaz. Ah, é a de cá, rapaz. Nossa, tá inchado mesmo, olha. Tá, já. Nu. Deixa eu ver se eu passo. Pegou. Oi, rapaz. Nossa, vai estar machucadão mesmo. Galera, nós vamos fechá-lo no curral ali. Vê se esgoto é ele aí. Vamos fechar nós. Vamos fechar nós dois uma vez? Vamos. Então vamos. Boa, Bê. Tô gostando de ver. Você tá ativo mesmo. Tá vaca. Vai, acabou aí. 12. Me ajuda aqui, moço. Eu tô aqui, vai. Aham, você tá com medo aí, perto da seca. Eu não te conheço não, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, bug. Vai, vai, vai. Ah, Bê. Olha lá, tá aberto lá do outro lado, ó. Corre lá. Ah, Bê. Ah, não, ah, não. Vai jogar um pouco no vídeo. Cuidado aí pra não ter cerca a Bê aqui, hein. Tá, não. A Bê, você nem pode historiar o curral antes, hein, moço. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Bê, as costas, as costas. Para, Bê. Aí, galera, vai chamar a vaca aqui. Só eu, Bê. Vai chamar a vaca ali. Tinha uma vaca ali. Tentar filmar pra vocês aqui. Olha ali, dá um close ali, editor. Dá um close ali. Ok. Vamos tentar chegar mais perto. Olha, dá um close lá, ó. Vê se dá pra dar um close na tita dele. E aí, vai. Olha lá, ó. Uou! Tá machucado, hein. Quer ir fechar daqui, tá? Não tem que tentar fechar não, doido? Não, não. Bora. Aí. Ela é perigosa. Ela é perigosa? Tá bom, hein? Ó, Bê. Puxa esse trem, meu filho. Vai quebrar por aqui. Carrega assim, ó. Carrega assim. E puxa. Vamos ver. Nossa Senhora, abenço. Você não é nem meio homem. Me dá ou não? Prende, vai. A força forte. Forte tá essa força. Boa. Fechou, moço. Como é a chave? Mansinha. Mansinha, cachava? Cadê o tronco? Aqui, né? Aí, dá aqui. Aí, ó. Não é põe ela. Vai lá, vai lá, tipo. Ela tá ficando nervosa, tá, Bê? Cuidado, abenço. Toca a leite, Pedro. Mansinha, tá até rola. Aí, ó. Aí, vaca. Segura aqui, abenço. Toca a leite, Pedro. Passa um laço nela. Bate, Pedro. Pega a tesoura, eu sou. Pega, vai lá, você. Então, vai lá. Toca ela lá dentro do tronco, lá. Vamos já pegar ali, pô. Mansinha. Aí, ó. Foi. Foi um pouco. Aí, deixa eu comer uma ração, né? Boa. Aí, ó. Sambalho e loja. Sambalho e loja. Aí sim, de ver. Espera aí, assim. Boa. A beia fica usando todo mundo. Continua a hora de mexer, ver o trem mesmo. Não mexe, né, abeia? Ai, ai. Vamos ver a teta dela? Já viu teta? Na vida? Já mesmo. De vaca já, ó. Ô, abeia. E a jumenta? O que que tem? Você tá sumindo muito com ela pro mata-fora. E a voltando, sujo de barranco. O que que tá arrumando? Hein, tibeto? Tá, agarro. A jumenta, a jumenta é soma com a jumenta? Eu vi a jumenta em cima no cupim. Aí, o que que aconteceu, velho? Passa aí, passa aí, passa aí debaixinho. Essa jumenta tá acostumado com esse cupim aqui. Tá. Por que que ela encosta? Encostando esse cupim. Alguém tá acostumado com essa jumenta aqui. Tá, tá. Tá aqui comendo? Nossa senhora. Vamos assim, vamos assim. Olha aí, galera. Tá do lado de dentro o rasgo, tio? É. E rasgou foi uma só, não foi uma só não, foi duas, né? Como é que rasgo? Uma só, é lá. Caramba. Xiu, moçinho. É, assim. Rasgou no arame ali. Nossa. Vai ter que dar ponto, tio? Aqui eu vou doar. E como é que faz pra esgotar uma maminha daquela que tá arrebentada aqui, gente? Não põe a mão, não. Hein? Não consegue, não. Ela deve deixar, não. Nossa senhora. Tem que amarrar o pé dele, ó. Então, assim, quando o pé dele ali, o relívio, a tira na mão, os dois, o bezerro mamona aqui da frente, lá, e o traje de cara, de cara, não conseguiu pegar, não. Não deixou, não. Não deixou, não. Qual que é o bezerro dela? Maiado. Maiadinho? Maiado. Cadê o maiado? Ele foi de tu pra lá, né? Ele fica sozinho lá pra cima, e ela é bandido demais. Nossa senhora. Maiado! 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 Espera o veterinário chegar agora, né? Maiado! Chama o seu pai lá pra esgotar a vaca. Grita ele aí. Ô, cabeça branca! Cabeça branca na área. Como é que vai ser aí, cabeça branca? Tem que amarrar o pé da vaca. Hein? Amarrar o pé. Ele tá feio ali, não tá? Nossa, poroso. Tá poroso, você viu? Eu ouvi demais, hein? Você viu, moçando? Tomei. Olha lá, tadinho. Cortou foi dois, não foi? Foi dois. Mas eu acho que o problema do canal foi só um parecendo. Vou consultar agora, fazer a consulta. De canal você fala pra tirar o leite. É, o leite tem um canal dentro do peito. Aham. Vaza aqui, aí cortou aqui, então o leite vai sair aqui e tá saindo aqui agora. Aham. E essa água aí pra quê? Ó. Pra lavar? Essa água pra lavar o peito todinho, tirar assim. Como é que ela chama? Mancinha. Mancinha, pega aí no pé dela. Não, que ela dá coisa. Ela dá coisa. Ela tá machucada? Tá vendo aí, cara? Tem que tirar uma foto dela aqui, ó. Normal, né? Fecha lá, Pedro. Vai, cara. Se você vender essas vacas, não pra arrumar o gato solteiro. Não, o que é pra cabeça e me arrumar o cabeceiro? Porque eu sei que ele não para aqui, ó. Não é, se fosse acontecer com esse aqui, né? Gato solteiro? É. O gato solteiro é um gado que, de pasto, é só pra engordar e... Não mexe com o leite, né? É, e você não tem leite. Leite, vaca de leite é igual menino. Você tem que olhar ela todo dia, todo... Todo dia você tem que ter em contato com ela pra ver... Se tem algum problema, tirar um leite e tal. Pra não acontecer coisa errada. Isso aí. E você desvaloriza a vaca. E aí, Abel? Você que vai dar o ponto? Eu não, eu tô fora. Caramba, galera. Seguinte, já arrebenta o botão de se inscrever aí, deixa o seu like. Você sabe que a gente tem vídeo aqui todo dia. Dá as nossas atrapalhadas aqui na roça, dá a Lida. Tem as brincadeiras também, né, Abel? Tem as brincadeiras. E quem tem ganhado as brincadeiras? É nóis, né? Muito legal. É o que eu vim fazer aqui. O que você trouxe ali, moço? Eu vim aqui trazer sabão e um pano pra enxugar. Oi. Senta aqui, deixa o Zé sentar aí. Você vai manuzar ele, mãe? Mas ele usa de cá, não? Pode ser também. Eu sento. Não pensei, ele não descenta na de lá. Eu. Eu quero pegar a manobra ali. O que você vai fazer aí, Zé Antônio? Cabeça branca. Nossa senhora, né? As duas, Bebê? Aqui, Bebê. As duas, que eu tô... É, olha aí. Vou filmar de longe, que eu tô até... Boitadinho. Acho que ficou mesmo. Agora a outra. Você já filmou? Nossa, tô lá aberto. Eu nem sei se vai ter conserto, tá? Deixa eu ver a outra. E qual que é a ideia? A ideia é que se não tiver conserto... Tem que amputar? Vai acabar, não. Vai acabar ela perdendo o peito. E aí? Tem que perder o peito. Ela vai secar o leite nele. Ela vai ficar menos um peito. E o que acontece? Desvaloriza a vaca. Só sua. Uma vaca dessa hoje, Ela vale de sete a oito mil. Ela vai passar só o que vale o que pesa. O arroba, né? É. Não, sete ou oito mil reais, tudo. E depois ela fica valendo só o que pesa, o preço de arroba. E aí, aquela situação da mansinha, né, Boron? É. Vamos tentar recuperar aqui. Me dá... Me dá esse sabão, tá? Dez eu sei. Vai ser um branco. Branco? É. Vai lavar? Vou. Me dá um bocado dessa água aí, Pedro. Eu vi, ó. Jogou água. Olha onde que furou aqui o canal. Olha onde que furou o canal, olha. Agora, isso aqui é uma varejeira que já pousou aqui, ó. Aham. Eu vou tirar com a mão. Vai virar bicheira. Porque senão, senão, se eu deixar virar uma bicheira. Entendi. Mas aperta o trem ali de novo, só pra mostrar pro povo. Que o leite era pra sair na ponta ali. É, pra sair aqui, ó. Na ponta. Ele tá saindo lá no meio, ó. Ele tá saindo aqui, ó. No canal, ó. Que doideira. Já viu isso, Abel, alguma vez na vida? Aí, galera. Tamo aqui pra salvar essa vaca. Vamos ver se vai dar, hein. Não é fácil, não, ó. Essa ração dela não é boa, não, né, Chão? Não. Esse aqui é muito pior, ó. O de lá, né? É. Tadinho, deve estar sentindo. Agora, esse aqui. Tá dando a entender. Que não vazou. Não chegou a cortar o canal. Agora o canal. Agora eu não tô vendo nem. Tá difícil. É, galera. Tadinho. Me dá uma... Tadinho da... Me dá uma... Me dá uma pepita ali, gente. Comeu aqui, mano. Tá sentindo. Vendo essa sacolinha. Tá. Vendo essa sacolinha pequena. Aqui, tá igual, hein. Aqui, ó. É, tira pra mim. Tira aí, gente. Duas ou três. Quer uma só? Pra que que é essa pepita? Você pode obstruir. Você vai enfiar na tenta dela. Ó, tá soltando. Ah, não, mas esse é o outro, né? Esse aqui é o normal. Tem que sair aí, tá vendo, gente? Deixa a chabouca ali, ó, B. Ó. Tem que sair aí, ó. Você tirou muito da sua vida, Cabeça Branca? Demais, tá conto? Ó. O que eu mais fazer era tirar a lixa. Ah. Eu aprendi a tirar a lixa. Com aço? Não, vai lá. Quantos anos? Cinco anos. Deixa eu abrir tentar tirar aí, só pra eu ver se você sabe. Agora ficou ruim, Pedro. Não. Eu tirei quase tudo. Não, velho. Aqui, Pedro, olha. Ó. Você pega o peito. Não dá seu dedo. Não, não dá seu dedo. Faz assim, ó. Assim? É. Você pega o peito aqui, ó. Aí você pega, puxa e segura e aperta os três. É uma sequência. É. Abraça. Abraça. Abraça aqui. Ó, ó. Fala com seu pai. Ó. Abraça. Aham. Aperta. Agora você aperta aqui, ó. Aham. Segura em cima e aperta em baixo. Você aperta os dois de cima. Agora aperta. Aê, Abraça. Caramba, é de primeira, hein, mano? Mandou bem. Aqui, Ticão. Que cabeça branca? Espera aí um pouquinho. Você também nunca tirou leite, Pepe. Coitado você. Ainda sou que testar o Pepe agora. Fala aí. É, não sabe tirar leite, então. Ó, Abraça. Você nunca tirou leite, sabe? Vamos fazer uma competição aqui, enche o balde. Não podia vir aqui, tipo Pedro, fazer um dia, hein? Podia. Pode, tipo Pedro? Pode, demais. Tem umas vaquinhas que estão dando leite? Tem duas bacanas ali. Que massinha. É? Pode vir amanhã fazer competição? Que hora que você tira, meus amém? Como você quer vir, que é bom? Oito horas. Pode ser, oito horas. Oito horas, nove horas, meus amém? Porque o Abraça, ele demora acordar, boi. É, acorda nove horas. Oito horas, vem ser? Oito horas, não precisa, fica muita fome. Então vamos, oito horas, pode vir? Oito horas. Você acha que dá pra... Tira quantos litros cada um, meus amém? Meu Deus, não sei. Ah, sete, oito litros cada um. Cada um? É. Então nós vamos pegar, tipo assim, um super litro, você vê quem enche o super litro primeiro. Ah, tá. Porque aí nós usamos uma vaca só. Só expor água. Oi? Coitadinho doce, só expor água pra inteira. Por quê? Vocês não vão dar um canto, hein? Não vão dar quanto encher? Não, hein. Não vale quanto? Isso aí é o quê? Eu tô procurando o bico dela, que é esse aqui, ó. Até sumiu o bico lá. Uhum. Isso aqui, ó, ó. Esse é o canal dela. Eu, vou falar com você, eu deixo esse leite vazando direto aí. Mas o de lá não tá vazando, meu amigo. Isso aí faz o leite vazar? Faz, quer ver? Não sente dor, hein? Não sente dor, hein? Tem um buraquinho de lado, tá vendo? Tem dois buraquinhos de lado, aí enfia, aí... Entra por cá e sai do vermelhinho. É, sai do vermelhinho. O vermelhinho, sai do vermelhinho. Sabia dessa vez? Não. E a veterinária? Não vai fazer ou não vai? Eu tô prendendo. Aí, Pedro. Aí, esgota ela, né? É, ó. Ah, no dia que eu vou fazer a competição, vou trazer um para o mesmo. Se empurra tudo pra dentro? Todinho, não. Tem um novo ali, eu não tô com outro parceiro, não. Parceiro, você não sai. Não, eu não tô ganhando esse leite. É, galera. O parceiro não é bom não, né, Pedro? Não, Pedro não pode ficar aqui, não. Não tem nada vazio aqui, velho. É muito fio. Será que vai dar como dar ponto nisso aí, gente? O que você acha? Isso aí, eu acho que o Pedro não vai fazer. De lá? Que lá se rasgou com o canal. Aí, começa, Pepe. Dá isso no leite, já tá começando a dar mamite. Aí, tem que trazer aquele antibiótico, né, de aplicar. Aí, tem que pegar remédio e tudo. É, óbvio. Resolve isso aí, óbvio. Você tá com a cara boa aí. Você tá com a carinha de nojo e eu sei que vai virar veterinário. Não, eu tô. Tô com dó, Lácio. É, galera. Tivemos mais um problema aqui. O veterinário, infelizmente, vai atrasar. A gente não vai poder esperar, tá bom? Mas a gente vai dar notícia pra vocês de como ficou a vaca mansinha e as tetas dela. Porque o trem tá feio pro lado dela, tadinha. Soltamos ela do tronco aqui. Ela tá aqui esperando o veterinário. Vai ter que ser isso, né, Abri? Nossa. O veterinário atrasou. A gente vai atualizar vocês aqui sobre como vai ficar a situação da vaca mansinha. Tomara que fica bem. Eu acho que vai ficar bem. Se Deus quiser, vai abençoar. Vai dar tudo sim. Amém. Né? Seguinte, galera. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui pra vocês agora, tá? Vai aparecer mais vídeos pra vocês continuarem assistindo o canal. Então, façam uma maratona aí agora. E, ó, tô postando dois vídeos em dezembro por dia, tá bom? Dois vídeos por dia. Mais de 60 vídeos no mês. Quero continuar no mês que vem fazendo isso pra vocês. Mas vai depender se vocês querem ou não que continuem dois vídeos por dia, tá bom? Então, comenta aí se prefere um vídeo ou dois vídeos por dia. E a gente vai ver e analisar e ver se a gente continua fazendo pra vocês. Tá bom? Então, rebenta o botão de se inscrever aí. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Rebenta o botão! Rebenta o botão de se inscrever aí.